Guia pra mandar pra todo mundo, tá ligado que eu só gravo guia? Bertolosa é foda. Se eu entrar na quadra, joelho e beijar a lona. Se lê, não pega quando eu entrar na zona. De nave, rolete, fim de semana. Ela não quer amor, essa bitch só quer banana. Esses caras são fracos, não chegam nem nos meus pés. Mano, jogador caro, sabe só camisa 10. Piso na quadra, é ponto, cê sabe, bitch, tô flex. Fazendo meu cash, quando cê só copia o 10. Eu quero ver cê me parar, jogador caro, tô em outro patamar. Essa grupo tá louca pra vir me cigar, tô fazendo cash, me chamem até de Neymar. É que esses caras, mano, não são bons, tenta copiar só que cê não nasceu com dom. Tô fazendo dinheiro, esses caras viram só clon, jogador caro só tira o pote de iPod. É que esses caras, mano, acham que são bons, se acha jogador só porque cê veio do Japão. Abaixa sua cabeça na frente do capitão, cê sabe muito bem que eu sou o melhor da geração. Tchau. 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 Tchau.